Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO e profitar bastante? Entre no site Keydrop. Se você fizer login usando a sua conta da Steam e usar o cupom JUNKAKA, vocês ganham 5% de bônus no seu depósito lá no site. Lembrando que com esse bônus você consegue até abrir uma caixa lá, totalmente de graça. Além das caixas, você também pode brincar no upgrade e nos eventos que acontecem todos os meses lá no site. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.